Este vídeo é enviado a vocês por G2A.com O primeiro competitivo aqui na quarta temporada Vamos deixar o like para apoiar este vídeo e vamos lá para a partida Vamos lá galera, estou aqui de fora, porque é a minha mãe Vamos lá jogar esta primeira partida competitiva Vamos ver como é que isso corre Temos uma sombra Temos uma sombra, temos um Winston se não me engano Uma Winda Maker Hello, come on Oh mãe Caralho Não estava a conseguir matar Bem, temos um Mano, eu estou há de meio ano a tentar dizer quem é que eu tenho na minha time Mas eu acho que é melhor vocês verem por vocês Pega Quem eu tenho na minha time Pronto, morta É que eu estou aqui até a dizer, só que sempre que tento dizer Sentinela dead Sentinela dead Dead Acabei de correr bem, muito bem Venha Toca muito bem Simetra Nem te atrevas Nem te atrevas Nem te atrevas Matei Matei Morra Obatiro Bitch You're fucking kidding me Bitch You're fucking kidding me Bitch Come on Mano que irritante Mano que irritante Ok Primeiro não está a correr muito mal Mas se a mãe está ficando antes da festa acho que não é assim muito agradável Portanto não vamos fazê-lo Mas está a correr bem Calma É que a nossa diva está morta Foda-se A nossa diva A nossa diva nada A nossa Mercy Eles tinham uma diva Eles trocaram Entendido Toma Estamos morta Tamo Estamos morta Estão morta Estão morta A fosa O ultima Bora lá Ah, bem jogado GG GG não Godolf Godolf Na frente, correu bem Vamos lá ver se temos um empate ou uma victoria Espero que tenhamos uma victoria e não um empate Espero eu Precisamos de um miller Precisamos de um miller Ok mano Deixa eu ver o que é que esse detonou Já deu outra vez Já deu um pouco, ele demorou muito tempo a pegar Mano Já deu um pouco, ele demorou muito tempo a pegar O champion dele Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eles conseguem nos ver até que não conseguem nos ver Eles conseguem nos ver 5 4 3 2 1 Attackers Inferno Stop The pain 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 10 6 8 7 8 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 14 14 Oh mano, olha a macaga dessa safara I'm ready to start a blimpersh It's up the windmaker Let's have an impact that won't be good We have 5 minutes to get there It was good, it was good It was good, it was good I'm not going to lose hope It was a bit... Fucked up Oh man, who made me do the first hit? Who made me do the first hit? Man, this windmaker plays well This windmaker plays well It's crazy, you already won It's crazy I'm on fire! He's on fire! He's on fire! I'm waiting for them to pass Look at the Azura back 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 Good game Good game Both of them are full of Azura Very good Good game My ultimate is ready Move back I've got you in my sights Ah, Soro! Soro, mano, que nojo, mano, se aquela gajo não tivesse lá, Windomaker and Farah Foda-se, mano, aquela Windomaker joga poe, meu! Foda-se, a minha tima não se esquece que ela tá ali em cima, claro que muitos de nós morremos assim de maneira estúpida, não 10 minutos, oh caralho, não chega tempo, não chega Morri 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 Olha a 2 Soro, olha que 2 Soro Era bem Era bem Draw É um draw Ornó What? No draw Ainda por cima vamos defender Ainda por cima vamos defender Podemos ir atacar-me, mas não Defender mesmo Defender Você vai defender mesmo A sério, mano, que azia Podemos ter ganho O farol O farol Nunca me dediquei a olhar tipo a volta de um navio ali Bah, bah Homem Arrebenta ali no ar e bate lá E suja o farol Wtf E South E South E da O que é que está tudo a fazer? Tudo dentro das casinhas Está tudo dentro das casinhas ali Porra Tem 60 segundos para chegar ali O objetivo O objetivo Que é aqui Tem 60 segundos para chegar ali O que é para? O que é para? Tem O que é? Olha mais Olha mais Não tem, mas eu mando a mão também Olha onde eu vou voar Onde eu vou voar Onde eu vou voar Deu uma piada se eu não ia voar O que é isso? Ok, temos que ir até o primeiro objetivo E temos 3 minutos para conseguir capturar Vamos ver se conseguimos ou não fazer alguma coisa Ai eu nem sabia que estava a pôr para aqui Pega a caixa, me encomenda para ti Agora pega a caixinha Dê uma caixinha para ti, me encomenda Eeeee Bra 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 Vamos ver como é que corre agora 5,4,3 3,2,1 Attackers Is this? Aquele cara está ali 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 5,4 5,4 Agreed Stop all running off solo And group up You will do nothing running in solo 2,4 5,4 Veja 1,2 5,4 Oh man foda se eu não tinha a minha apple manda lá baixo Yeah i'm trying to kill her but i'm the only one Foda se o problema deles é que a garota de sniper dele tipo Ele joga de sniper ele joga tottile mano E eu preciso ir por cima Mandar ultimo 50 secondes Man this tava de gb e De gb e De gb e porque pronto né Mas o teu kai oku é Ok 4 a 3 ganhamos 1er ranked 1er ranked 1er ranked 1er placement 1er placement 1er 1er ranked 2er ranked 2rd Q3 2 Damn 3 2 4 4 2 3 3 4 4 5 Acho que consigo mostrar 2 medalhas de bronze Eu até vou abrir uma caixinha Até vou abrir uma caixinha Será que isto vai rodar? A partir de posicionamento Nice nice Saindo da partida Acho que isto sai automaticamente Acho que isto sai automaticamente Sim Cancela a partida Vamos abrir Ok Pause Equilibre Jotinha Acho que as caixas que já abri aqui Mas pronto Espero que vocês tenham gostado deste video Não se esqueça de deixar de botar o like no primeiro placement E até o próximo video Beijinhos Tchau 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 Tchau